Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje o nosso assunto é truques para manter o ambiente úmido nos períodos secos e deixar as nossas orquídeas assim, sempre bem hidratadas. Esse é um tema pedido de uma amiga, gente. Ela pediu lá no vídeo sobre a incidência do vento nas orquídeas, né? Então vamos lá falar um pouquinho sobre a umidade ambiente porque ela é tão importante quanto a umidade no interior do vaso. Sem umidade ambiente é difícil você ter uma orquídea bem hidratada. Nós estamos aqui na Amazônia com o ar super úmido porque chegou o período da chuva, né? Final de outubro, novembro, dezembro já começa a chuva. Já em dezembro já tem bastante chuva e termina lá para o mês de final, mais ou menos meado de abril para maio, termina o período da chuva. Então agora não tem esse problema, mas como o nosso Brasil é cheio de diversidade, tem pessoas aí sofrendo por causa da falta de umidade de ambiente. Então vamos lá, né, pessoal, sobre essa dica. Se você deseja deixar os comentários aí como você mantém a umidade de ambiente no seu orquidário, ou no apartamento, na sacada, ou mesmo na varanda, como eu, deixe aí nos comentários porque eu amo ler os comentários de vocês. Então, pessoal, nós podemos fazer esses truques de várias formas. Seja plantando plantas, aqui, salmão baia, elas precisam de muita umidade, iluminação bem parecida, né? Olha, você pode plantar lírio, pena que ele está sem flor. Ah, tem uma florzinha, é bem fofinha, ó. Pode plantar, gente, é antúrio, tem o lírio da paz que dá aquela florescência branca. É vários tipos de samambaia, de avenca. Todos os tipos de plantas que gostam de umidade e pouca luz, você pode plantar para ajudar a manter a umidade de ambiente. Colocar próximo nas plantas no período da chuva, seco, né? E eu tenho uma plantinha aqui que eu trouxe de Porto Velho. trouxe, gente, por curiosidade. Ela estava junto com a suculenta no supermercado. Era tão pequenininha que a largura das folhas dela não dava nem um centímetro. E eu peguei na folhinha, assim, bem durinho. Pensei, eu vou levar bem baratinho. Era R$3,99, se não me engano. Os potinhos bem pequenininhos, né? Trouxe. A minha filha descobriu que o nome dela é Pileia. E ela ama a umidade. É uma planta de fácil cultivo que cresce, fica tipo uma arvorezinha, coisa mais linda e que dá muita mudinha, gente. Então, ela é ótima para colocar no orquidário, porque ela também não gosta de muito sol. Além de gostar de muita umidade, vai estar sempre liberando umidade para as plantas, para as orquídeas, olha. Também, gente, tem nos comércios por aí, nas floriculturas. Aqui eu nunca vim, né? O musgo. Muitas pessoas usam para fazer terrário. Eu sou apaixonada por musgo. Eu acho eles maravilhosos. Eu peguei esse aqui lá no parque, porque está em um período chuvoso. Dá muito nas palheiras. Olha aí, ó. Gosta de muita umidade. Você pode cultivar até num pires. Só colocar a matéria orgânica embaixo. Coloca eles em cima e manter a umidade. Olha aí que fofinho. O planta em vasinhos bem bonitinhos, vem perto das orquídeas, ó. Pode colocar até onde que você cultiva dentro de casa, né? Em apartamento. E eu vou mostrar para vocês também uma planta muito maravilhosa. Ela gosta da mesmo tipo de luminosidade, bastante umidade. E além de ser linda, maravilhosa, ainda come os insetos. Que é uma planta carnívora chamada nepentis. Em janeiro eu vou lá na casa da minha filha. Eu vou fazer um vídeo para vocês como eu plantei aquela planta. Porque ela estava bem pequena. Ela é plantada com esfagno. Mas aqui no Acre é coisa rara você encontrar produto para orquídea. É difícil encontrar até orquídea. Imagina esfagno. E eu fiz um substrato alternativo para ela. Acredita que ela amou o substrato. Então, sem gastar um real, gente, eu fiz aquele substrato. E ela está perfeita. Olha aí, pessoal, a nepentis. Essa é a planta carnívora. Olha o tamanho da mão da minha filha e o tamanho do jarro. Essa abertura que ele tem, ó. Tem uma tampinha que cobre para a água não... Água da chuva não cair muita água lá dentro, né? E ela tem um líquido bem aromático que chama a atenção dos insetos. Então, eles entram lá atrás de se alimentar e caem na armadilha. Não conseguem mais sair. E olha como está linda essa planta. Até as rosas do deserto que a minha filha colocou aí, as rosas e estacas, gostaram do meu substrato. Então, ela está sendo cultivada no sombrito de 50%. Olha aí que perfeição da natureza. Coisa mais linda. Ela é um tipo de trepadeira, gente. Muito linda mesmo. Vale a pena ter essa planta. E aí, pessoal? O que você achou da preciosa Nepentes? É maravilhoso, né? Então, eu vou falar agora os truques que eu uso aqui em casa, né? Muitas pessoas acham que a Amazônia é muito úmida o tempo todo. Não, gente. O período seco é seco de verdade. O período úmido é úmido de verdade. Tudo é no excesso. Quando chega o período seco, que é julho, agosto, setembro, é muito seco. Principalmente agosto e setembro. E as plantas sentem muito, né? Então, o que eu faço? Olha, tem várias raizinhas aqui que sentiram bastante por causa da sequidão, né? Mas ela está sempre hidratada. Para manter a minha planta hidratada, o que eu faço? Eu pego assim uma embalagem, faço perfuro aqui um buraquinho, pequenininho, não precisa ser muito grande. Coloco brita. E apenas, gente, vem aqui com a minha plantinha e coloca aqui dentro, ó. Então, todas as vezes que eu regar, vai ficar aquele... vai ficar a reserva aqui, né? E a reserva vai evaporando a água e mantendo ela hidratada. Por isso que passou o período seco todo bem hidratado. Só as raizinhas aéreas que sentem um pouquinho mais, mas elas estão bem. E agora chegou a vez das gigantes. Como manter a umidade de uma planta desse tamanho, né? Manter a umidade ambiente para ela. Bem simples, pessoal. O que eu fiz? Peguei essas bandejinhas que vêm com frios. Vem com peito de frango, que a gente come muito isso aqui, né? Peito de frango. Vem com vários alimentos. Essas bandejinhas aqui é excelente. Em vez de você jogar lá fora, o que eu faço? Eu coloco brita zero ou areia. E venho aqui, gente. Coloco uma do lado, embaixo das folhas. Como eu já tirei, né? Não preciso mais. Vou colocar um pratinho de bolo. Que vem com bolo. E coloco a outra do outro lado. Então, tem duas aqui, ó. Embaixo de cada planta. Ah, Lenina, isso dá muito trabalho. Como eu tenho pouca planta, não tenho muito o que fazer. Eu faço isso. Quando chega o meio de agosto, gente, é tão seco. Vocês acreditam? Que eu jogo água todo dia na areia. Nos pratinhos, né? E quando chega o outro dia, tá sequinho. Pra vocês verem como é seco o ar. E quente. Eu consegui manter a umidade das minhas plantas. Chegar o período da chuva. Todos assim, verdinhos e bem hidratados. São truques bem simples, gente. Nas outras ali que eu tenho. Como a maioria é na semi-hidroponia. Vai saindo também a umidade ambiente. Eu coloco elas mais próximas. Pego umas embalagens assim também. Eu coloco brita. Ou areia. E coloco entre as plantas. Pode ser até em copos descartáveis. Você pode colocar. E coloca entre as plantas. Que vai, na hora do calor, vem o vapor. Vai ajudando a hidratar as plantas. Além do sereninho da noite. Quando a pessoa tem muitas plantas. É claro que não vai ter como. Ficar pôndo bandejinha entre as plantas. Planta mais plantas terrestres. Orquídeas terrestres. E enche em volta do orquitário. Coloca entre as fileiras aí. Dá um jeito de pôr bastante verde no chão. Porque assim. Segura mais umidade no vaso. Do que no chão. Quando você joga água no chão. Rapidinho evapora, né? E é isso. Se é um local que é muito ventilado. Que tira também a umidade ambiente. Coloca um plástico. Para fazer uma barreirazinha. Só no período. Muito seco. Procura jogar água de lavagem de roupa. Ou de louça. Joga água no chão. À noite. Porque aí vai ficar mais tempo molhado. Jogando vapor. Né? Eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas aí. Muito obrigada, gente. Que Deus abençoe a todos vocês.